A gente tem uma lista aqui, o futebol com a Roma Pelo amor Não, 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 não Ae, 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 ae Ae, 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 ae Eo, ae, 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 ae pelled ,evide Attur Do Oleške Wp wählaj te Voki Prataj oslivo, prataj oslivo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL VAMOS LÁ? JURADOS! 1, 2, 3 Uhhh! É BOTER! Mais uma de cada um Um integrante de cada um Beleza? Um integrante de cada... De cada trio Um só, um só integrante de cada trio DJ Danilo! Tem um empate aqui! É, tá mais brincando, mano! É, tá mais brincando! Vem vai, boca! A boca! Não, não, ai, Anything! G Running! A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, no rosto.